Música É umas duas horas, eu gasto duas horas no transporte público pra ir ali da São Rafael até o centro de São Paulo na Armênia e do meu trabalho também, só pegando o transporte público. E é uma rotina que a gente percebe que, pra além da questão econômica e da questão só de mobilização, também traz a questão da saúde mental. Porque se você ficar duas horas pegando trânsito, se dentro de uma lata de sardinha lotada, às vezes no calor e sem ar-condicionado, te adoece. Você chega no trabalho já cansado. Como é que você vai conseguir trabalhar bem se você já chega cansado no trabalho? Música 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 Música